Bom dia, oitavo ano, tudo bem com vocês? Estamos começando aí o nosso sábado letivo, 5 de 12 de 2020, e hoje vou deixar registrado aí para vocês o tópico gramatical do Use de to, o to e o enough. Então vamos lá. Use de to quando a ideia é dizer que algo acontecia com frequência no passado, mas agora não acontece mais. O melhor a fazer é usar o use to. Isso ocorre sempre que a ideia de o agora não acontece mais, estiver explícita ou implícita no contexto. Por exemplo, use it to costuma ser usado frequentemente com os verbos have, want, live, love and like. Exemplos, Marcela use it to live in Recife, but now she lives em Salvador. Quando eu era criança, eu costumava querer ser um ator. O de cima, Marcela use it to live in Recife, but now she lives em Salvador. Marcela costumava viver em Recife, e agora ela vive em Salvador. Pode parecer um pouquinho estranho, né, porque no português a gente fala assim, Marcela vivia em Recife, né, e agora ela vive em Salvador. Mas a estrutura do inglês é um pouquinho diferente, tá? Depois nós temos, we use it to love that song when we were younger. Nós costumávamos ouvir aquela música quando éramos jovens. Nesse caso aí a tradução fica bem, bem tranquila, né, bem fácil de compreender a equivalência dela. They use it to like you. What happened? Eles costumavam gostar de você. O que aconteceu? I use it to like to have an old Rolls-Royce when I was in college. Eu costumava ter um Rolls-Royce when I was in college, quando eu estava na faculdade. Esse também já fica um pouquinho estranho. É como se eu falasse assim, eu tinha um Rolls-Royce quando eu estava na faculdade. Rolls-Royce é um tipo de carro, tá, gente? Uma marca de carro. A Tracy costumava trabalhar como professora, mas agora ela é dona do próprio negócio. Vejam que em todas as sentenças acima, a ideia agora não mais está presente. Portanto, nesses casos, o mais comum é que seja usado use it to, né? Então, aquele hábito, aquela atividade que era feita, aquela situação que se apresentava, ela não se apresenta mais no presente, não é feita mais, não tem, não existe mais o hábito. Então, por isso que a gente usa no inglês o use it to, que significa costumava, costumavam, tá? Agora, vamos ver o to e o enough. To e enough. O to mais o adjetivo, ou então o adverbo. Ele vai sempre ter a ideia de excessivo, de algo a mais, para mais, tá? Vamos ver, é mais do que o necessário, né? Vamos ver aí, então, alguns exemplos. This jacket is too expensive. E aí, a gente pode alongar a pronúncia desse too, fazer too expensive. I'm not going to buy it. No way. Então, essa jaqueta está muito cara, eu não vou comprar, né? No way, de jeito nenhum. It's too cold to go swimming. Let's go to the cinema instead. Então, está muito frio para nadar, para ir nadar. Vamos ao cinema, em vez disso. The test was too difficult. I don't think I'll pass. O teste, o exame, a prova, né? Estava muito difícil. Eu não acho que eu vá passar. You are too young to go to a disco. You must be 18 to get in. Então, você está, você é ou você está muito jovem, para ir para uma discoteca. Você deve ter 18 para poder entrar. Come on, you are too old to ride the merry-go-round. Ok. Vamos lá. Você está muito velho para brincar no merry-go-round. Merry-go-round, gente, vocês vão lembrar. Sabe quando está no parque de diversão, que tem aquele brinquedinho que tem várias cadeirinhas, assim, para poder sentar e girar em torno de um eixo, né? Aqui ele se chama merry-go-round, tá? Ok. Então, você está muito velho para brincar de merry-go-round. Enough. Adjective, ou então um adjetivo, plus o enough. Agora, vejam que ele vai entrar depois do adjetivo ou do adverbo, tá? Então, uma das diferenças também é essa. É o lugar que ele se situa na frase. You were not working hard enough. If you don't study more, you won't pass your tests. Então, você não está trabalhando duro o suficiente, né? Se você não estudar mais, você não vai passar nos testes. He is not tall enough to be in the basketball team. Ele não é alto o suficiente para estar no time de basquete. I will never be rich enough to buy that house. Então, eu nunca serei rico o suficiente para comprar aquela casa. Come on. You are not small enough to get through that hole. You will never reach the other side. Venha lá. Poxa vida, né? You are not too small enough. Você não é tão pequeno assim, né? Então, para entrar naquele, para passar por aquele buraco, né? Você nunca vai alcançar o outro lado. Então, vocês vão realizar os exercícios aí da página 48 e 49, do capítulo 8. E na semana que vem a gente faz a correção, tá bom? Deixei para vocês aí um recadinho. Não se esqueçam de realizar as atividades da semana. Assim você mantém os estudos em dia. E se quiser, deixe um comentário abaixo deste vídeo. Better safe than summer. Melhor prevenir do que remediar. See you next.